Música 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 Chana Kabuki Eu falei que eu ia voltar lá onde No elevador Aí que desce Mas é que estou falando que tem a chave da sala de um elevador Creio eu Que essa chave aqui que esse cara acabou de me dar Aqui em cima Eu dei um item pra ele que eu dropei Eu acho que foi a língua, não tenho certeza É Creio eu que essa chave que ele acabou de me dar É da É do elevador Da Parte anterior Eu vou dar uma olhada lá Pra ver se Se acha alguma coisa, beleza Não, não, não Estou 14 mil, deixa eu distribuir aqui A pijinha Pegou a conhecimento E vitalidade Eu preciso de mais vida mesmo Força de energia Não Pegar mais vida Beleza 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 Vou ser vivido aqui Vamos lá agora Vamos lá agora Teletransportar Vou atender esse primeiro Ah Pensando bem aqui Não tem nenhuma Nenhuma porta trancada Ah Pera aí galera Acho que eu sei que porta aqui é essa Só não sei porque eles colocaram elevador Eu lembro que na torre A gente encontra Logo depois do dragão Aquela torre que tem um cavaleiro Tem até uma bonfire Na alto dela Na hora que você desce pra falar Com o ladrão que tá preso lá Tem uma porta trancada que eu tentei abrir Eu não consegui Eu não consegui Eu acho que é essa Eu vou dar uma olhada lá Aqui a gente já tá Não só careca de saber como Como passar Como esses caras daqui também não Não vão nem pro cheiro mais pra gente né Aqui tem esse Tem que pegar a gente de surpresa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pensei certo Hehehe E sair fora Um monte de nego morto aqui Um monte de nego morto aqui Tem um cavaleiro ali, vou tentar chegar por trás dele já de uma vez, e gravar nele. Ai... Vencemos, o homem de olho vermelho, perneiras negras. Vamos ver... Tudo, né? Primeiro, deixa eu ver esse olho aqui. Invada outros mundos à vontade. Legal, esse aqui é um... Equem mais pro PVP. Perneiras negras, ela é mais leve. Dano físico, ou... resistência física é menor, igual físico menor. Mágico que é maior só. E a escuridão que é maior só, tipo... Não é tão boa assim. Apesar do set deles ser bem legal. Achei bonitão o set deles. É uma pena que não é tão boa. Poxa, de sete e meio pouco fui pra três. Nessa... Caçada aqui. Bem galera, agora... Eu vou voltar lá pra... Eu vou voltar lá pra... Bonfire padrão, nossa. E... A gente se vê lá no... Dessa vez lá no elevador. Que leva pra parte de baixo. Que tem aquele bicho de gelo que tava me matando. Falou. Muito curto, a gente já vai continuar... Aqui. Tá? E... Seja o que Deus quiser. Aquele bicho é muito chato. Não quero morrer. Aqui. Boa. Tô aqui sentado. Vou até levantar. Me concentrar melhor... Nessa luta. Deixa eu me preparar aqui. Porque eu vou te falar viu. Não quero perder aqui não. Não quero perder aqui. Aaaaai... Não acredito galera... Morremo aqui de novo... Morremo aqui de novo. ignorar o pc. Não quero perder o pc. Eu dei mole, eu devia ter usado vida Beleza Vou voltar aqui de novo e a gente continua Fala aí galera, eu cheguei aqui Passei por cima do negócio, caso a gente morrer Não precisar esperar o elevador Subir pra depois descer Já dá uma adiantada Na vida Naquela hora eu tentei soltar uma bomba aqui uma vez E não deu certo Vou tentar de novo Nossa O bichão quase teletransporta na minha direção Vencemos Vencemos galera Até que enfim Espada reta de Iritil Vamos ver essa espada D&D 14 Para mim ela é pior A categoria dela é D&D Parece um bonitinho Vamos seguir aqui Onde essa porta dá Uma floresta Entrada dos sacrifícios Galera, deixa eu ver uma parada aqui Galera, aqui a gente acabou de entrar em outro mapa Então Ao invés de seguir aqui Eu vou voltar lá no chefe Vamos uma coisa de cada vez Aí a gente tenta passar lá no chefe Uma ou duas vezes E Para ver se a gente consegue Se tiver muito difícil A gente Vem um pouquinho para cá Antes de A gente vem por aqui um pouquinho Explorar essa área E depois volta lá no chefe Se a gente não tiver conseguindo Pedra da confissão Aqui a gente desceria o normal Mas a gente pulou Tem que ter só um ponto alto Deixa eu pegar esse item aqui Vamos dar uma explorada Pouco tempo de gameplay Vou deixar esse bicho voar não Nossa, esse bicho aqui sai voando É perigoso É tão ferrado Eu não tenho arco Eu não tenho flash Eu não tenho nada Só tem aquela besta que é horrível Não vou Parece que ele não voa Ainda bem Já é vazia Vou pular aqui embaixo Agora não Se esse bicho não tem mais como voltar direito Vou deixar mais para frente Esse aqui é caminho sem retorno Vou matar o chefe lá primeiro Beleza Então a gente se fala Quando chegar lá na sala do chefe Aqui onde eu creio que seja a área do chefe Eu vim por aqui Que é o caminho mais próximo Que é onde o gigante Mais fácil Que é onde o gigante está ajudando a gente Com as flashes já E por aqui onde a gente foi Lá para a torre Descemos ali Pegamos Vamos embora Beleza Então agora Crio que aqui seja o chefe E Parecendo que é aquela árvore ali Parece que tem umas pernas Uns braços saindo dela Vamos Vamos para a porrada Eu vou até na direção dela ali Que Eu tenho quase certeza Um monte de bicho Vou ignorar Se for ela mesmo Ela mesmo Tamanho Desse bicho Opa Parece que eu tenho que bater no ovo Tá Batendo os ovinhos dela Só Tá Tem que parecer um ovinho ali no pé dela Nossa Achei que ia tomar dano alto Tem que parecer um ovinho ali no pé dela Ai Tem que parecer um ovinho ali no pé da Tem que ser Tô Tinta 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 Ah, acertei a mão aqui Já matamos galera, matamos Galera, mira nos ovinhos da frente e de trás dos pés Parece que é esquerdo Mão esquerda, pé esquerdo E depois na mãozinha tensa dela já era Quando eu falei que a gente pega o governante Vocês devem ver que é nessa área aqui, eu acho, né? Eu acho que é bem aqui Que a gente pega o governante É aqui mesmo, ó Tinha esse carinha aqui embaixo Porque ele tava vivo Eu o matei, não sei se vocês mataram Aqui tem acender fogueira E aqui tinha um escudo Quer dizer, só que acender fogueira eu não tava aqui antes não Eu tive que me teletransportar daqui com o osso do regresso Enfim galera, eu antes de vir aqui pra estrada dos sacrifícios Eu vou voltar pro santuário duelo de fogo Eu de vez em quando vou lá Tento falar com todos os NPCs pra ver se tem alguma quest pra entregar Que as vezes a gente dropa alguns itens E são itens de quest, né? Então, não dê essa dica antes Mas façam isso Não vendam nada Que vocês não saibam o que é Antes de conversar Com todos os NPCs Beleza galera? E a gente se fala no próximo vídeo Já dando seguimento Naquela área que a gente abriu Antecipadamente Sem querer aí Beleza? Então, abraço Até o próximo vídeo